Esse julgamento foi adiado duas vezes só este ano, porque essa já é a quarta tentativa de realização desse julgamento aí, por conta de algumas manobras que a defesa, o principal acusado aí de ser o mandante do crime, Maurício Sampaio, havia fazendo. Portanto, começou agora, a sessão foi oficialmente aberta às 9h45 da manhã, depois da escolha dos jurados, depois do sorteio desses jurados. 21 nomes compunham aí essa lista, né, que é feita anteriormente pelo Tribunal de Justiça, 7 nomes foram sorteados e agora a banca do júri, ela é composta exclusivamente por homens e esses jurados, esses 7 jurados vão acompanhar todo o processo, né, não só hoje. Esse julgamento hoje pretende seguir aí, né, por mais de 9h, já que é um julgamento bastante extenso, mas também pelos próximos pelo menos 2 dias. Então, os jurados serão os mesmos, né, tanto hoje quanto amanhã, enquanto esse processo durar. São 7 homens, então, que vão definir se esses 5 réus são acusados ou inocentes da morte do cronista esportivo Valério Luiz. O Valério Filho, né, que é o Filho, está com a expectativa bastante alta de que realmente, agora, realmente, esse julgamento aconteça. Apesar, Aloares, dessa sessão ter sido aberta às 9h45 da manhã, logo após o sorteio dos jurados, até o momento, nós estamos aqui, inclusive, na porta, né, do pleno, que foi esse espaço cedido pelos desembargadores a esse julgamento, devido à complexidade, né, são mais de 30 testemunhas que poderão falar, não necessariamente, mas elas poderão ser intimadas aqui, poderão falar aqui durante todo esse processo. Apesar dessa sessão ter sido aberta às 9h45, até agora, ainda ninguém falou, nenhuma testemunha começou a falar. A gente, inclusive, perguntou para a assessoria do Tribunal de Justiça, né, o porquê dessa demora, porque que essa sessão já foi aberta há mais de duas horas e, até agora, ninguém ainda falou. E foi explicado para a gente o seguinte, que assim que os jurados, né, são escolhidos, eles precisam se inteirar do caso, então imagina, né, eles precisam se inteirar de 10 anos de processo. A gente lembra que o cronista esportivo, Valério Luiz, foi assassinado, né, a tiros no setor Serrinha, enquanto saía da rádio onde trabalhava, no dia 5 de julho de 2012. De lá para cá, aconteceram várias coisas, então, todos esses jurados, eles precisam se inteirar de todos esses processos. Aqui no pleno, já estão esses sete jurados, já estão também os três promotores, né, o Valério Luiz, o Valério Filho, está atuando aí como assistente de acusação. Os acusados também estão, são cinco réus, quatro deles vão participar de forma presencial e um deles, que é o Marcos Vinícius, que é o único, né, que confessa o crime, vai participar por videoconferência de Portugal. A gente continua por aqui acompanhando tudo isso, viu, Aloares? Agora, Camila, só tinha aquela polêmica que os advogados falaram que não iriam comparecer, tentando aí, seria, né, segundo a família, mais uma manobra, mas eles compareceram normalmente, apesar de terem afirmado que tinham audiência no Rio de Janeiro, né? Exatamente, essa foi uma alegação, né, do advogado de defesa de Maurício Sampaio, que era vice-presidente do Atlético Clube Goianiense na época do crime. Ele informou que não poderia comparecer justamente à sessão, porque teria que atender um outro cliente no Rio de Janeiro. Mas esse processo, esse pedido pelo adiamento, por mais um adiamento, foi indeferido pelo juiz e eles tiveram que comparecer, sim, aqui. É mais uma manobra, uma tentativa de adiamento, mas que dessa vez, pelo que a gente está vendo neste momento, não está dando certo essa tentativa de adiamento, né? Esse julgamento, essa sessão foi aberta e a gente está vendo todos os réus aqui, os quatro que estão participando presencialmente e seus respectivos advogados.